Com toda a ação de maturidade, de respeito à democracia, de respeito à violência, isso para mim é um tipo de orgulho, também é puramente agradecer a todos os campos. É rápido só fazer o meu ouvido, para não me deixar aqui dar esse agradecimento a sua vez. Então, obrigado a todos.